Meu nome é Luis Fernando Coutinho, eu sou discente pelo programa de pós-graduação em Imagem e Som aqui na UFSCar, bolsista FAPESP e orientando da professora Suzana Reck Miranda. Bom, eu pesquiso sobre o som em três filmes de um cineasta português contemporâneo, chamado Pedro Costa, os três filmes integram aquilo que alguns chamam de trilogia das Fontainhas, são eles os filmes Ossos, de 1997, No Quarto da Havanda, de 2000, e Juventude em Marcha, de 2006. São filmes que foram filmados em um bairro periférico, na região metropolitana de Lisboa, chamado Bairro das Fontainhas. Foi um bairro que foi construído de forma espontânea, enfim, foi construído de maneira informal, principalmente por imigrantes cabo-verdianos que saíram das ex-colônias portuguesas para buscar melhores condições de vida e de trabalho em Lisboa. E o interesse pela pesquisa surgiu num primeiro momento, quando eu fiz uma iniciação científica sobre um filme do Pedro Costa, foi meu primeiro contato com ele. O filme é um documentário musical, de 2009, chamado Nexange Rian. E nesse momento que eu conheci a cinematografia dele, eu percebi que a maioria dos escritos, que são muitos, tratam de diversos aspectos da sua obra, só que um aspecto que é um pouco negligenciado, digamos assim, sobre o qual não se fala muito é o som, quando os seus filmes mostram que existe ali um trabalho sonoro extremamente apurado, um pensamento muito rico sobre as bandas sonoras dos filmes e decidi me aventurar um pouco nesse terreno. Bom, no primeiro capítulo eu busco compreender como funcionam, como operam os silêncios nos filmes. E aí eu penso o silêncio não enquanto o resultado, por exemplo, de um processo de mixagem que diminui o volume, os níveis de volume a zero. Na verdade eu entendo o silêncio como uma sensação, como algo que impregna a imagem, impregna, enfim, outros elementos do filme. Uma sensação de silêncio pode ser inclusive suscitada por uma imagem, não necessariamente por um som. No segundo capítulo falo sobre os sons acusmáticos, que são esses sons que nós escutamos, mas não visualizamos a sua fonte. Alguns usam o termo som fora de quadro, mas esse é um termo que, pelo menos para mim e para alguns outros autores, não se coloca sem problemas. E, por fim, no terceiro capítulo eu falo sobre as vozes, que não se restringem apenas aos diálogos, mas se estendem aos monólogos, às vozes mentais, às canções que estão presentes nos três filmes. Tive a oportunidade de ir para Portugal, a FAPESP me concedeu uma bolsa de estágio de pesquisa para o exterior. Lá eu consegui coletar material bibliográfico sobre os filmes, assistir os três filmes em cinema, o que é uma experiência extremamente importante para alguém que se dedica ao estudo do som no cinema, enfim. E tive a oportunidade também de conversar com o Pedro Costa, realizar uma entrevista com ele, onde a gente discute, entre outras coisas, a importância que ele vê, ou a importância que ele reserva ao som. Conversamos um pouco sobre o seu pensamento sonoro, sobre o seu passado com a música, entre outras coisas, uma entrevista que, no futuro, pretendo divulgar. O objetivo da pesquisa é compreender a importância que o som adquire nesses filmes, entendendo aí o som não só como um elemento de linguagem, importante para cada filme especificamente, mas como um procedimento que reflete uma mudança no método de produção do cineasta, de filme a filme, uma mudança de método de produção que é inaugurada com No Quarto da Havana, nos anos 2000, eu trato um pouco sobre isso na dissertação também, porque eu acho que é um ponto fundamental. Enfim, no fundo, a questão é iluminar esse lado um pouco ainda obscuro, não tão estudado, sobre esse cineasta que é tão importante e tão reconhecido hoje no cenário contemporâneo. E aí Legenda Adriana Zanotto